oi gente tudo bem e hoje eu vim aqui na cafeteria de uma amiga minha que ela inaugurou essa semana eu achei a cafeteria dela super linda bem estilosa e a gente estava lá comendo umas delícias conversando vou mostrar um pouquinho pra vocês ela aqui oi j glass deixa eu ajudar a ela falei mas ela tá muito tranquilo e outra Bring! ok da Data e a tarde já eu já comi tudo que eu tinha que comer e olha que graça a cafeteria dela e os gêmeos estão brincando aqui legal que tem brinquedos eles ficam distraídos aqui gostou que tem brinquedos olha que mesa linda é uma graça né a mesa feio daí tem aqui em cima também olha que gracinha tá quase fechando já a gente já conversou já comeu e agora elas estão quase fechando ai eu amo esse espaço aqui pode deitar ficar morgando aqui olha que gostoso vou ficar aqui à vontade de deitar a pochila e tudo deixa eu dar uma besoiada ah tá esse espelhado é maravilhoso né que belíssimo e agora com vocês otávio no piano e agora com vocês otávio no piano e agora com vocês otávio no piano preparando vai e aí 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 obrigada obrigada obrigado viu seu lindo liga ele aqui ó cacá ela tá reclamando que o rosto dela é muito redondão e o meu é pequeno aí eu falei pra ela então eu vou mais pra frente bobo, falo pra ela você tem rosto de oriental, oriental você tem o rosto redondo, né, mas ela é bonita gente, essa é minha amiga o Missou faz bastante tempo que a gente não se via e ela é muito querida uma amiga muito querida a gente era vizinha e ela me ajudou muito, muito antigamente me ensinou muita coisa teve muita paciência comigo me pegava pra passear pra fazer um monte de coisa junto me ensinava as coisas e eu tenho um carinho muito grande por ela tava com saudade saudade de unir moindiará, fogo xipoçô mas nem fogo xipoçô saudade de um Ah, saudade? Eu gostei. Eu gostei. Ah, saudade. Saudade também. Saudade. 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 Ah, é bonita. Vamos lá. Oh, é! Não, não. Eu não quero ver o que é 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 o que é. Eu não quero ver o que é o que é.